A Grande Mágoa Me Apaixonar e depois sofrer Noite após noite, vivo sonhando Dia após dia, fico esperando Meu grande mal foi ver você Me Apaixonar e depois sofrer O tempo passa e eu sem ninguém Será que você sofre um pouquinho também? Noite após noite, vivo sonhando Dia após dia, fico esperando Meu grande mal foi ver você Me Apaixonar e depois sofrer Por você 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 Por você